Eu vou chamar aqui já em cima do palco, porque senão fica muito tarde, eu vou chamar o primeiro repetista, o João Mazero. João, homem do chapeuzinho, que ele bate o pé, ele faz tudo e ele vai receber aplausos de vocês, certeza. Tem dia que o homem está infernal mesmo. Ele bate o pé, ele dança, ele faz tudo e chama a atenção da moçada. E aí, o violeiro também já está prontinho aí, sobe no palco, moçada, que é hora de trabalhar de novo. Daqui a pouquinho vem Moacir Siqueira, vem Jonathan Neto, todo mundo hoje vai querer mostrar o que sabe aqui para vocês. Porque eu sei que tem repentista aqui, mas tem muita gente que acho que nunca nem ouviu o cluru, né? E hoje é a oportunidade. A moçada já está pegando a viola, enquanto eu vou dizer mais esta mensagem, mais esta meditação. Quando a caminhada parecer longa e interminável, não olhe as circunstâncias, mas acredite na capacidade que tens de transpor os obstáculos e vencer. E tem uma outra que diz assim, você tem o seu sapato, nem que seja do barato, isso é um orgulho até. Você pensou por outro lado, aqueles pobres coitados que não tem nem mesmo o pé. É por isso que as meditações são boas para você fazer a sua compensação lá na hora que você está parado, quietinho, né? Você faz, você medita e você vai ver o que você pode fazer pelo que você fez, o que deve ser feito, certinho? Agora, vamos dar uma alusão grande também para o moço do som. Eu não sei o nome dele, nem perguntei, né? É uma falta de educação, mas um aplauso para o menino do som aqui. Muito obrigado, gente. E agora, ele, ele vai sapatear, mas ele vai cantar para vocês, ele recebe o aplauso, João Mazero. Vamos lá, menino. Se vocês gostarem, vocês batem palmas. Se vocês não gostarem, batem palmas também, senão vão ficar com uma cara de ego aqui. A viola tem cintura, e as mulheres também. As mulheres têm perfume, perfume que a rosa tem. Rosa, mulher e viola, três pobres que eu quero bem. Se vocês me der licença, um minuto de atenção. Quero ver se eu sei cantar, no que a minha forçadão. Venho de piracicaba, para rever sua afeição. Do meu modo de cantar, eu dou um vivo em geral, sem fazer separação. Tem muitos que me conhecem, e também muitos que não. Sou eu mesmo, João Mazero, esse é simples canturão. Que neste Brasil inteiro, eu cumpro a minha missão. Não tenho muito valor, mas sou certo ou cantador, que garanto a posição. A cidade é DGT, eu estimo meus irmãos. É o povo que admiro, dentro do meu coração. Uma cidade tão linda, e um povo muito bom. João Mazero acredita, lugar de mulher bonita, e também de homem vão. Eu junto com estes violeiros, eu garanto a posição. Pra cantar o cururu, sou por essas condições. Quando eu saí de casa, eu deixei minha paixão. Porque existe parida, deixei a esposa querida, dona do meu coração. E também os meus filhinhos, que é minha adoração. E um casar de netinho, bonitinho ou de feição. Porque puxarou o avô, porque avô é bonitão. Hoje eu cheguei pra cá, é pra cantar pra este pessoal. O meu amigo Luizico, que me fez a apresentação. O homem fala bonito, que não tem comparação. Quando eu pego o microfone, ele garante e fica bom. E João Mazero vai cantando, e um abraço eu vou mandando, sem fazer separação. Eu junto com estes violeiros, nós mestre nesta região. Levando o cururu, que é raiz e tradição. Que veio do meu amigo, vou fazer uma explanação. Embaixo de um céu azul, viva o nosso cururu, e todos que aqui estão. Se você abaixar um pouco, agradeço na ocasião. Porque eu sou um letê no alto, me atrapalha a audição. Gosto sempre no compasso, porque eu sou cantado bom. E chego pra prevenir, chego campeão de estado e garantindo a posição. E agora, meus companheiros, obrigado pelo som. E agora já ficou certo, e agora já ficou bom. E você que tá me ouvindo, Deus que tenha proteção. E assim na plenitude, que conserve com saúde, é todos que aqui estão. Olha que festa tão bonita, olha que linda reunião. Viva todos os parmeiristas, sem fazer separação. Fazendo lindas conquistas, treto da minha nação. E quem fala é João Mazeiro. Ficar o campeão brasileiro, muitas vezes é ocasião. Também roubo, eu me pedrosa. Garantir a posição, parmeirista neste mundo. Tem uma linda ocupação, porque o verde é a esperança. Nesta terra de abenção, vou contar porque será. Que demora pra madurar, demora pra cair no chão. Já brinquei como eu queria, eu não sei se assim tá bom. Temo em três cantador, cada um tem sua opinião. O primeiro é João Mazeiro. Já dei minha descrição. E assim não é de raça. O segundo é o Jonata, que é o homem campeão. E também Mazeiro Siqueira. O meu forte companheirão. Hoje ele pintou bigode. Eu não sei por que razão, deu uma pintada nele. Diz que é pra ficar mais bom. O homem tá tão danado. E com esse bigode pintado, pensa que ele é bonitão. Pelo jeito que eu tô vendo. Ele diz que é garanhão. Diz que ele é lá na praça. Tudo fala que é o tigrão. O tigre já que chegou. Mas já dou uma arrumação. O rabo quero cortar. E quero ver o tigre andar. No meio da provação. Quero ver o tigre andar. No meio da provação. O decanto da João Mazeiro. Eu alego a provação. E sempre eu sou o primeiro. Mas pra mim assim tá bom. Eu canto em guarda e ora. E faço sempre a minha prova. No momento e ocasião. Obrigado aos violeiros. Da sua acompanhação. Olha que viola bem tocada. É orquestra do sertão. Eu a lembro lá da roça. Do ranchinho beira-chão. Quando eu começo a lembrar. Ai dá vontade de chorar. Até comove o coração. Agora minha plateia. Desculpe cê não tá bom. Obrigado pra Isabel. Da sua acompanhação. E pra todos que aqui está. Não faço separação. E assim tem muita prosa. Garoto em cadeira de roda. Vai um verso pra seu chão. Vou pedir pra Deus do céu. Deus do alto e Deus do chão. Que dê paciência pro pai. E pra mamãe no coração. E você cresça assim. E tendo paz no coração. Porque o pai é poderoso. E rezando todo o povo. O garoto fica bom. E obrigado meus amigos. Desculpe cê não tá bom. E também para o garoto. Vai a minha saudação. E também pra Sir Siqueira. E meu amigo Cardão. Você não vai na barroca. Cardão é o rei da minhote. Não tem outra arrumação. E também para o vosso pai. E a mãe do coração. E também aquele moreno. Sobrinho de Chiquitão. Que viva o grande Chiquitão. E hoje tá com Deus no andão. Mas João Marcelo tá cantando. Sempre eu fico representando. Do verso de trovação. E agora muito obrigado. Terminou e passou o paixão. E o caboclo que tá gravando. Deus que tem a proteção. Tem a cor da Coca-Cola. E é bonito e assim tá bom. E eu não falo besteira. Junto com a sua companheira. Sempre dando uma demão. E agora vou terminar. Cantar muito não é bom. Ai que viva todos juntos. Sem fazer separação. Vamos aqui fazer um conjunto. Porque pra mim já tá bom. Por aqui eu fico parado.